Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Essa semana chegou no catálogo da Netflix a nova série brasileira Maldivas, criada por Natália Klein. Quem lembra dela do prêmio Multishow de humor? Cara, eu não ia com a cara do humor da Natália naquela época. Eu achava super pesado e meio sombrio, principalmente por ser um grande prêmio de humor. Ela era ali a participante dos jurados, que mais me deixava com uma angústia. Só que quando anunciaram essa série da Netflix, eu falei que tá bom. Eu acho que talvez uma série de suspense que envolva alguma coisa de assassinato, como tava sendo dito ali que seria Maldivas, fosse a pegada de Dona Natália. E não é que eu tava certa. A série entrega tudo que precisa de humor, de suspense e do dia a dia de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro. Então, bora bater um papo sobre Maldivas. A gente sabe que a Netflix é mega conhecida por ficar analisando o algoritmo, principalmente o que a galera consome no catálogo dela o tempo todo. E eu acho que Maldivas entrega tudo o que o público mundial, o público internacional quer de uma série brasileira. A gente tem ali a riqueza dos condomínios de luxo da Barra da Tijuca, que é um surto coletivo por si só. Tenho licença poética, sou do Rio de Janeiro. Tenho até amigos que são da Barra da Tijuca. E esse bairro é um grande surto coletivo. Muito feliz de ser síndica desse lugar maravilhoso e saber que vocês apreciam tudo o que eu tenho feito. Então, gratidão, Maldivas, e conto com o seu voto. Já abriu o bar? Quando esse bairro foi criado aqui no Rio de Janeiro, ele foi um bairro planejado, ele se tornou o destino final dos novos ricos da cidade do Rio de Janeiro. E até hoje, é bem caricato quando você passeia pela Barra da Tijuca e você vê o estilo de vida da galera que tá ali. Eles realmente não se sentem no Rio de Janeiro. E o diretor de arte da série disse que se inspirou nas paisagens e nas alegorias de Miami. Aquele negócio das palmeiras, muita prata, muito ouro, os flamingos na piscina, pra poder criar a identidade visual de Maldivas. E, de novo, como conhecedora da Barra da Tijuca, posso te dizer que esse surto coletivo é real. E, realmente, os moradores desse bairro aqui no Rio vivem como se estivessem em Miami todos os dias. E a gente tem, como protagonistas dessa série, Bruna Marquezine, que a gente sabe que tá super em alta sempre. Já está fazendo um filme da DC, ou Besouro Azul. E tem um alto engajamento. Então, ela é um tiro muito certo da Netflix pra conquistar o público internacional. Junto com a sua melhor amiga, Manu Gavassi, elas entregam a dobradinha que todo mundo da internet queria ver, desde o BBB que Manu participou. A gente sabe que a Bruna fez uma super campanha pra Manu no BBB. E isso gerou um engajamento bem alto também. Além disso, temos Carol Castro e Sharon Menezes, além da própria Natália Klein, entregando as poderosas, ricas e excêntricas do condomínio Maldivas, na Barra da Tijuca. Eu tenho, né? E agora eu sei onde ela tá. E ainda que é isso? Condomínio Maldivas. Você vai ter na cara dela tudo que ela te fez mal. O que minha mãe fez ou deixou de fazer não é da sua conta. Isso fica entre eu e ela. Eu achei essa combinação perfeita pra contar essa história que mistura um pouquinho daquelas comédias americanas bem tradicionais que tem sempre um núcleo feminino super metido, que são as rainhas do baile quando é na escola, ou quando são as mães da escola mais ricas, que são mais excêntricas e cheias de vontade, ou esse núcleo meninas malvadas que a gente sabe que sempre funciona em qualquer produção. E elas entregam isso maravilhosamente bem. Cada personagem tem um mistério próprio, tem uma história própria, mistura algumas críticas sociais do Brasil, como, por exemplo, lavagem de dinheiro, o quanto que existe um imaginário coletivo sobrepondo a vida real das pessoas famosas. A gente tem a Cheryl Menezes interpretando uma ex-participante de um grupo de axé que fez muito sucesso no Brasil. A gente tem algumas caricaturas ali bem identificáveis pra nós que somos brasileiros e, ao mesmo tempo, bem interessantes com o olhar mais gringo. A gente sabe que a Netflix tá aí sendo exibida em mais de 190 países, então não adianta querer agradar apenas a cultura nacional quando você entrega uma série brasileira no catálogo. Você tem que entregar o que o gringo quer ver do Brasil também. Pode levar tudo pro laboratório. E fica em cima. Eu imaginei que ela fosse morrer algum dia de cirrose. Um minuto de silêncio em homenagem à Patrícia. Todas essas mulheres estiveram com ela na noite do crime. Maldivas me lembra duas séries específicas, uma da HBO Max e uma do Star Plus. Tô falando de The Flight Attendant com a Kelly Coco que faz super sucesso no mundo inteiro, que é a série da HBO Max, que traz essa trama policial misturada com o bom humor de uma protagonista feminina investigadora. E Only Murders in the Building, que tem a Selena Gomez como protagonista e que entrega também uma trama de true crime. A gente sabe que com esses podcasts de true crime, de crimes reais, séries, podcasts, filmes, o fandom desse gênero aumentou bastante e as pessoas realmente se tornaram grandes peritos quando acontece alguma coisa, quando a gente vê uma notícia na televisão de algum crime que surpreende todo mundo e que para o país de alguma forma. E Maldivas traz muito essa pegada das pessoas que têm uma investigação pessoal a fazer e o quanto que isso acaba atrapalhando o trabalho da polícia e dos investigadores na solução de algum crime. Eu acho que essas duas séries têm muito essa pegada e Maldivas vem para completar o trio de séries que vai fazer muito sucesso, com certeza, com o mesmo público. Sinceramente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Você diria que é mais próxima da Patrícia? Raiz? Cate. Mortícia, Mortícia é mais próxima. Já tem um tempinho que a Netflix está entregando cada vez mais conteúdos rápidos para o público que consome série no catálogo. As séries estão intercalando entre 6 e 7 episódios e estão tendo uma média de 30 a 40 minutos. E Maldivas vem exatamente para contemplar esse público que quer conferir série ainda no formato maratona, tudo numa tacada só, só que de um jeito mais descontraído, mais leve e dinâmico. Não são séries que estão entregando tramas muito longas e muito densas. É muito mais a descontração dos personagens e o perfil de cada uma das pessoas que faz parte da história. Como a história se passa num condomínio de luxo da Barra da Tijuca, claro que a trama entre os moradores do prédio chama muita atenção. Essa relação de traições conjugais, de traições profissionais, da imagem que as pessoas passam para os seus relacionamentos publicamente e o que realmente acontece dentro de quatro paredes. Isso é super clássico. Quem mora num condomínio e não precisa ser na Barra da Tijuca e nem no Rio de Janeiro vai se identificar. A reunião de condomínio é onde a roupa suja fica sendo lavada constantemente. Só que quando você escalona esse processo para um condomínio em que aconteceu um crime e as pessoas se odeiam, aí a gente vê a trama acontecendo de verdade. A personagem da Natalia Klein, que é a criadora da série, entrega a narração da história. Ela questiona o tempo todo se você sabe porque é ela que está narrando a história, só que o tempo todo você perde o fio da personagem e passa a não prestar mais atenção nas coisas que ela efetivamente está entregando dentro da trama. O que eu acho que é uma pegada muito inteligente da Natalia porque ao mesmo tempo que ela aponta para si mesma durante a trama, ela desaponta em diversos momentos acusando outras pessoas de estarem protagonizando aquela história e principalmente o crime central que está sendo investigado na série. Mataram a mulher e depois tacaram fogo em tudo para encobrir. Qual sua relação com a vítima? Que vítima? O que eu acho legal em Maldivas é que por mais que se trate de uma história claramente ficcional, ainda assim, ela segue a mesma narrativa de uma grande história de true crime, esses documentários e séries que estão fazendo super sucesso. Ela traz o crime no primeiro episódio, ela apresenta todos os suspeitos e vai desbravando cada etapa da história aos pouquinhos. Inclusive, teve uma seguidora que lá no Instagram perguntou se eu tinha curtido Maldivas porque ela achou que a série tinha sido apresentada pela Netflix de uma forma muito caricata. E eu acho que as inspirações de séries de suspense e de investigação criminal vem muito da pegada de Carmen Sandiego de 007. São histórias que são caricatas e que precisam reforçar. Principalmente, como nos livros de Agatha Christie, precisa reforçar todos os suspeitos de uma forma muito exagerada para a gente tentar identificar realmente o que aconteceu naquela história antes do crime ser desvendado, antes dos investigadores chegarem a um ponto final. Quem gosta desse tipo de livro de suspense e de crime, como eu falei, da Agatha Christie e até do Sidney Sheldon vai se identificar muito com a história de Maldivas e vai curtir bastante, principalmente por estar dentro da nossa cultura, na nossa língua. São lugares e rotinas dos personagens que a gente conhece e se identifica muito bem. Eu acho que cada vez mais a Netflix e outros streamings precisam entender que conteúdo brasileiro não precisa ser triste e dramático o tempo todo. A gente tem histórias divertidas e roteiristas divertidos com atuações extremamente divertidas e complexas também para entregar para o mundo inteiro. Eu acho que a Netflix foi numa pegada de Coisa Mais Linda que é uma das séries que eu mais amo brasileiras no catálogo do streaming também e trouxe Maldivas para corroborar com essa história de que o Rio de Janeiro é um lugar colorido, é um lugar plural e que vai muito além desses crimes óbvios e dessas histórias óbvias que tanto jornal quanto outros filmes e outras narrativas gostam de representar como se fosse a única coisa que existisse aqui. A gente tem personagens muito caricatas aqui no Brasil também, a gente tem uma vasta atuação de pessoas que são extremamente capacitadas a entregar histórias mais complexas e principalmente roteiros mais complexos como esse de Maldivas. Eu acho muito interessante esse tipo detetive de história em que a gente vai seguindo um caminho e vai ficando curioso para saber o que vai acontecer no próximo episódio. Eu queria muito que outros streamings investissem mais nessas séries também, inclusive já vou perguntar aqui para vocês qual é a sua série brasileira favorita pode ser de qualquer streaming deixa aqui nos comentários eu vou fazer um super compilado das minhas séries brasileiras favoritas e vou trazer para vocês num próximo vídeo. Por mais que Maldivas tenha dado uma conclusão a esse grande crime da primeira temporada e a toda essa investigação que a gente acompanhou nos sete episódios eu ainda acho que a série poderia retornar para mais uma história mais uma investigação e mais um suspense no prédio do condomínio Maldivas. assim como em Only Murders in the Building a gente sabe que um verdadeiro fã de True Crime não descansa na primeira conclusão de caso ele vai continuar procurando ele vai continuar encontrando porque onde tem fumaça tem fogo. Comenta aqui o que você achou de Maldivas eu amei a série super recomendo o seu play é muito aquela série para você relaxar a sua mente e se divertir às custas daqueles personagens super excêntricos e caricatos da cultura brasileira. Obrigada por ter assistido até aqui beijos e até a próxima. Tchau! Incendiária Eu faço amor com você Incendiária 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 Incendiária